Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e chegamos ao mês de dezembro. Gente, o ano está quase acabando. Vocês já estão com decoração de Natal aí na casa de vocês? Eu só coloquei uma toalha de Natal muito bonita na minha sala de jantar, porque eu sou o tipo de pessoa que gosta de decoração de Natal. Eu tô pensando em alguma coisa aqui pro nosso cenário também. Mas ao longo dos dias vocês vão descobrir qual vai ser a decoração. Da última vez eu coloquei um chapéuzinho de Papai Noel no Menezes, né? No Menezes Canecão. Não é o Menezes Cachorrão, é o Menezes Canecão. Não sei ainda, tá? Inclusive, se vocês quiserem sugerir coisas, eu agradeço, porque a minha criatividade anda péssima, tá, gente? Enfim, eu vim falar com vocês sobre o novo filme Resident Evil Bem-vindo ao Raccoon City, cuja estreia aqui no Brasil vai ser amanhã, dia 2 de dezembro. Eu já vi as primeiras sessões ali pro começo da tarde. Inclusive, eu vou pegar uma primeira sessão logo no começo da tarde. Eu não vi o filme ainda, tá? Não teve cabine de imprensa aqui onde eu moro, em Curitiba. Me convidaram pra uma cabine de imprensa em São Paulo. Tipo, amanhã também, de manhã. Mas, é... Né? Muito distante, ainda não inventaram o Teleporte. Então, eu vou ficar por aqui mesmo, vou assistir aqui mesmo. Vou pegar uma primeira sessão, inclusive, vou pegar dublado a primeira sessão pra poder assistir. E eu quero, já amanhã mesmo, trazer uma análise sem spoilers pra vocês, tá bom? Então, não vai ter pré-estreia esse filme. Então, tipo, hoje é dia 1º de dezembro. Não vai ter pré-estreia, tá? A Sony Pictures, através de um intermediário, me respondeu que não vai ter pré-estreia. Então, quem é cosplayer e tal, não vai rolar da gente se encontrar, fazer todo um rolê ali, toda uma tour de, tipo, tirar foto junto e tudo mais, uma pré-estreia, tá? E, voltando a falar sobre a nossa análise sem spoilers, ela vai sair amanhã, se tudo der certo, às 19h, em formato estreia, aqui no canal, tá bom? Aqui no canal do YouTube, a gente vai fazer, em formato estreia, a análise sem spoilers, tá bom? E aí, gente, eu anotei, eu tô olhando aqui o que eu anotei, a análise com spoilers, ela já vai ser na sexta-feira, tá? Ao vivo, também, aqui no canal do YouTube. Depois que eu lançar o formato estreia, eu vou abrir o evento, pra você poder ativar o lembrete, pra nossa live da análise com spoilers. Ou seja, com spoilers, se você não viu o filme, aí não vai rolar, tá bom? Aí você assiste depois e tudo mais. E vai ser o último conteúdo que eu vou fazer em relação ao filme, tá, gente? Eu vou fazer a análise com spoilers e sem spoilers, e aí acabou, tá bom? Na outra semana, a gente já vai falar de The Game Awards, né? Porque tem um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, depois, a gente já vai falar de The Game Awards, tá? Na segunda-feira, a gente vai fazer uma live de aquecimento aqui no YouTube. Depois, na quinta-feira, no dia 9, que é quando vai acontecer o The Game Awards, a nossa cobertura vai ser lá no site roxo, porque lá é menos problemático esse negócio de strike, por música, licenciado e tudo mais. Resident Evil Village tá indicado, né? A jogo do ano e tudo. E aí a gente vai, depois, colocar cortes aqui e tudo mais no YouTube a respeito, né, das indicações em que o Resident Evil Village foi... As categorias em que ele foi indicado, tá? E o 4 VR também, né? Que ele também foi indicado, é melhor jogo de VR. Então, a gente vai fazer esse compiladão depois e tudo mais, tá bom? Então, eu não vi o filme, como eu disse pra vocês, né? Eu já sei que tá rolando aí nos torrentão, né, da vida, nos torrentão da massa. Eu não vi o filme, eu deixei pra ver no cinema mesmo. E quando eu voltar do cinema, eu já vou gravar o vídeo pra vocês com as minhas impressões nuas e cruas, né? O famoso, a primeira impressão é a que fica. E aí eu vou dizer pra vocês, né, o que eu achei. Do filme eu não vi, então não posso falar. Agora, o marketing eu posso falar que foi extremamente cagado, tá? Lá nos Estados Unidos, eu tava vendo, eu tava acompanhando os atores, levaram eles, assim, num negócio nada a ver, tipo, uns rolês mega aleatórios. Tipo, pegaram o ator do Leon, levaram ele pra jogar VR, o Resident Evil 4 em VR, num programa com uma mulher que parecia mais a Ana Maria Braga, só que a gente sabe que a nossa Ana Maria Braga, pelo menos, é gamer, né? A outra mulher lá, parecia que não tava entendendo nada do que tava acontecendo e era sobre isso, né? E não falaram com o público, né? Não se comunicaram com o público. Não é à toa que a audiência lá nos Estados Unidos foi mega flopada, né? Então, é isso, gente. É isso. Muito triste tudo isso. E a gente... É isso. Eu não sei nem o que dizer pra vocês, gente. Porque, assim, eu tentei muitos contatos. Não fosse a Lily, o Chad e a Lauren Bill, né? Que foram os atores aí que deram entrevistas pra gente. A gente não teria tido nenhum outro conteúdo, assim, com atores aqui no nosso canal, né? Então, isso é muito triste, porque a gente... Eu realmente tava, assim... Eu tô muito curiosa, né? Eu tô muito ansiosa pra ver o filme, apesar das críticas, né? E, enfim... A Sony Pictures não teve o interesse de se comunicar com a comunidade residentiva aqui no Brasil. Então, é uma pena, né? Só consigo lamentar mesmo. Já fiquei brava. Agora eu só tô... Eu tô na fase da tristeza mesmo, assim, de, tipo, frustração mesmo. Tipo... É isso. Falta de tentativa não foi, né? De tentar trazer um conteúdo pra vocês e tudo. Tentei ingressos pra pré-estreia. Eu tentei arrumar cortesias. Porque na época do sexto filme da Mila, né? O capítulo final, eu consegui cem ingressos pra pré-estreia. Que foi no Shopping Eldorado, em São Paulo. Na época eu tava morando em São Paulo ainda, né? E, mesmo assim, tipo... Hoje você pode resgatar. Você pode ir lá nos sites que vendem ingresso. Eles mandam o código. Você resgata. Pra onde você estiver, onde você mora. Eles resgatam. É... Você resgata esse código como uma cortesia pra você assistir, né? E, dessa vez, nem isso, né, gente? Então, eu peço mil desculpas. Mas, assim... Falta de tentativa não foi. Tá bom? Da gente tentar arrumar cortesias aí pros fãs. É... De tentar fazer sessão de pré-estreia. Eu tava até conversando com um menino do Review. E a gente tava tentando negociar com uma rede de cinemas aqui... É... Em Curitiba, né? E com a Sony em si. Da gente fazer uma palestra, sabe? Antes da primeira sessão. De pré-estreia e tudo mais. Mas também não rolou, né? Porque sem apoio a gente não faz nada, né, gente? E é meio merda também, né? A gente ficar trabalhando de graça, né? Pra Sony Pictures do Brasil. Pra Capcom também. A gente ficar... Não, vamos organizar isso e vamos organizar aquilo. E os caras assim, ó. Isso aí. Trabalhem mesmo pra gente, seus trouxas. Trabalhem aí de graça pra nós, tá bom? Valeu, falou. Enfim, é isso, tá, gente? Então, anota aí na agenda. A nossa análise sem spoilers vai ser amanhã. Se tudo der certo, às 19h em formato estreia. E a análise com spoilers vai ser na sexta-feira, ao vivo. Às 19h também aqui no canal do YouTube, tá bom? E aí a gente encerra esse assunto de filme. Porque semana que vem já tem The Game Awards. Ai, gente, já tem tanta coisa rolando. Tem tanta coisa acontecendo. E é isso, tá bom? Então, até amanhã na estreia, se tudo der certo. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau. 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 Tchau.